Fala galerinha, Thiago Rosário aqui, você já me conhece lá do POP Tecladista, lá dos vídeos de resenha, enfim Sejam todos bem-vindos ao meu Home Studio, é, estamos aqui hoje galera Quero falar com vocês sobre um produto que chegou pra mim, ó, um 360 do meu Home Studio Essa caixinha aqui, é isso que eu quero conversar com vocês hoje galera Olha, eu não sei o que que é, tô curioso demais pra saber Então antes de abrir a caixa, abrir o produto pra ver o que que tem Eu comecei a gravar o vídeo e vamos fazer um unboxing Você se lembra que eu fiz um unboxing desse tecladinho aqui também? Tá lá no meu canal do Youtube, enfim, quem quiser dar uma procurada lá É só procurar POP Tecladista e você acha lá Olha, essa caixinha, eu realmente não sei o que que tem dentro Só sei que veio de lado da Steak, né Mas assim, as primeiras impressões, né Olha, é uma caixa bem pequena, né, leve, enfim Você pode ver que eu tô pegando com um dedo aqui Mas, é, eu não sei, talvez até descarta a possibilidade que seja algum, alguma estante, né Porque quem conhece os produtos da Steak, sabe que nenhuma Steak Slim caberia dentro de uma caixinha dessa Mas não sei o que que é, vai que algum acessório, algum produto novo Não sei realmente, galera Galera, é o seguinte, eu vou pegar alguma coisa pra apoiar o meu celular Vocês estão vendo que é um vídeo bem amador mesmo, né Tô fazendo aqui no modo self, mas vai dar certo, vai dar certo Ó, vou pegar aqui, ó, o suporte pra tablet e celular da Steak Eu fiz um vídeo também sobre esse equipamento, né É, me serve muito aqui no Home Studio pra gravar alguns vídeos Pra gravar no ao vivo, já usei muito E vai me servir agora também Quem quiser saber mais sobre esse acessório Tem lá no site da loja da Steak Music, beleza Então, é só procurar lá, galera Deixa só pegar o celular aqui e já já eu volto pra gente fazer esse vídeo, beleza Vamos lá Bom, galerinha, aqui estou, chegou a hora, tô inspirada, né De ver o que que tem dentro dessa belezura aqui, dessa caixinha Ó, botei ela aqui na minha bancada pra vocês verem o tamanho dela É realmente muito pequena, né Então, não sei, o que que tem aqui dentro Vamos dar uma olhada Deixa eu começar a fazer uma bosta aqui Eu vou dar uma corrida no vídeo porque eu sou muito ruim de negócio de abrir caixa aí, velho Não é comigo, deixa eu tentar Meter o tesouro aqui Tem uma cartinha Tem uma cartinha aqui, galera Poxa, personalizado com meu nome e tudo Eu vou ler pra vocês aqui, se liga só Parabéns, Thiago Rosário Você acaba de receber em primeira mão o lançamento exclusivo da Steak Olha, ligar, parece Dentro dessa caixa tem um pequeno suporte Que é uma grande novidade O novo Steak Compact Aqui, galera Rapaz, que isso Será que tem um Steak dentro dessa caixinha aqui? Tá, vamos lá Produto desenvolvido para atender a todos os músicos e profissionais na área musical Isso aí Profissionais na área musical Abra a caixa e surpreenda-se Equipe Steak Caraca Vou abrir a caixa aqui, velho Vou abrir a caixa aqui Olha, ainda tem aqui, né? Conheço diferenciais e pontos importantes da Compact Vamos ver o que é primeiro essa Compact Depois eu acabo lendo aqui Todos esses direcionamentos que ela manda aqui pra gente Vamos ver, galera Será que ela tem uma Steak aqui? Vamos ver, vou puxar aqui, velho Galera, eu não tô acreditando Olha só, gente Galera, olha isso, galera Olha isso O tamanho dessa estante, bicho Que incrível, que demais, velho Que demais Olha como é que é o fundo dela Tem uma base aqui, tá vendo? Vem com uma base Ah, aqui tem um certificadozinho da Steak Olha Olha aí, ó Steak Nossa, cara Que legal, velho Que legal Muito bacana mesmo Olha isso, galera Ainda vem com o Ainda vem com o bagzinho Olha Que legal, gente Aqui deve ser os pés É Ó Os pés Caraca, bicho Eu tô sem acreditado Uma Steak Dentro da caixinha dessa, cara Que isso Que inovação Que legal E as longarinas aqui Né? Bicho, eu tô muito surpreso Eu não sabia o que tinha aqui dentro Não é brincadeira E Que legal O pessoal da Steak Tá de parabéns demais E eu sou muito surpreso Né? Com o tamanho disso daqui Né? E vou montar ali Pra eu ver Como é que vai ficar O meu teclado Em cima dessa estandezinha aqui Vai ser bacana demais, galera Vamos lá Fala, galerinha Acabei de montar aqui E vou mostrar pra você Cara, que felicidade Que eu fiquei Olha como isso não ficou lindo, galera Olha ali, olha Que legal, velho Vou mostrar bem de pertinho Pra você ver Olha como isso não ficou lindo Olha Hum Que suporte maneiro, olha Essa parte aqui da frente Aqui, ó Onde a gente coloca O pedal de sustento aqui embaixo Você vê que não atrapalha ali os pés A gente sabe que tem estande que atrapalha E olha só Se você reparar É um suporte feito pra você Tocar sentado, né? Não fica aquela sobra, né? Quando você pega uma Steak Torre, por exemplo Não fica aquela sobra De ferro aqui Bem na sua frente, né? Então, cara Pra mim isso daqui é uma Steak Piano Porém compacto, né? Que legal Que legal O suporte muito maneiro Eu vou ler aqui Algumas especificações dele Que tornam o produto Diferencial que ele é Olha só Presta bem atenção nisso aqui, galera O compacto suporta até 20kg Cara, 20kg pra isso daqui É muito, velho É muito, muito E teclados até de 76 teclas Ou seja Se você tem um teclado de 7 oitavas Aí na sua casa Você pode colocar ele aqui em cima Deixa que pese até 20kg Vou ficar balançando Já fiz o teste ali É muito legal, galera Olha só O compacto também é um suporte Para mesas de som Notebooks Sintetizadores É o menor e mais leve Suporte Do mundo, velho Menor e mais leve Suporte do mundo Pesando sabe quanto? Chuta aí, velho Na moral Chuta aí Dois quilos Dois quilos Cara, dois quilos Você leva isso daqui Para tudo quanto é lugar Ou seja Ele peça dois quilos Suporta até 20kg Ou seja Suporta dez vezes mais Do que o peso dele Se eu estou bom de matemática É isso A caixa do compacto Muito importante isso daqui Que é aquela caixa Um busto Que a gente estava Olhando aqui Eu pensei até que seria Algum acessório Pelo tamanho da caixa A caixa do compacto Mede apenas 58cm Fazendo com que o custo Dos correios Seja reduzido No ato da compra Cara Que benefício grande Isso daqui Você já compra o produto Sabendo que Ele vai vir Numa caixinha pequenininha Que vai reduzir O seu custo Tem disponível Nas cinco cores Da Stay Que é bacana Essa daqui Azulzinha Tem a vermelha A preta O alumínio Enfim Tem as cores lá Da Stay Todas disponíveis Para este produto O Stay compact Chega ao mercado Com preço especial De lançamento Para todo mundo Ter uma Stay Lógico Se você ainda tem Uma Estante X Está confiando Em Estante X Cara Lá no pobre tecladista O que mais tem É vídeo de Estante X Abrindo no meio Da tocada Do teclado De smartphone no chão Cara Chegou a oportunidade Aí A oportunidade E outra Você vai encontrar Nas melhores lojas Do Brasil Então galera Se você quiser saber Mais sobre esse produto Procura lá Segue a Stay Nas redes sociais Lá você encontra Tudo Quanto é tipo De acessório Esse que eu estava Segurando aqui O celular Você encontra tudo Inclusive Essa Stay Compact lá Beleza? Então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Agradeço a Stay Pelo produto Muito obrigado Vocês são show Um abraço galera Tamo junto Tchau 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 Tchau